Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera. Galera, esse item não tá disponível ainda, beleza? Mas ele vai ficar disponível em breve e garanto pra vocês que não vai demorar muito não, porque eu entrei lá no mapa agora, tinha uma lá e já se esgotou, então é capaz de ficar hoje ou amanhã, galera. Galera, beleza? Pra pegar esse item, galera, vai ser aqui, são 5 mil cópias desse item, beleza? E é nesse mapa aqui, galera. Eu peguei uma hoje aí, galera. É igual, ó. É a mesma coisa dessa aqui que eu peguei hoje, ó. Ó, essa aqui já se esgotou, ó. Mesma coisa. Só que aquela é preta e verde, beleza? Essa aqui ainda tem porque eles mudaram as missão. Tem 2.900. Eu não peguei essa, galera, porque as missão dessa era essa daqui. Eu tava quase completando e eles atualizaram o mapa. Colocaram por hora, 5 horas pra pegar isso aqui. E se você sair do mapa, reseta. Dá pra pegar porque tem pouca gente jogando, galera. Eu olhei agora, não sei se eu fico aqui pra pegar esse item, mas não tá valendo a pena não que tá chovendo aqui. E a internet cai quando chove aqui. É uma belezura, beleza? Então, galera, esse item vai vir em breve. Como esse aqui acabou, galera, é capaz de vir hoje ou amanhã. Galera, vou ficar no aguarde aqui, galera. Quando sair, eu aviso vocês. Galera, o item chegou lá, beleza? Ó, esse item aqui, galera, era essas missões aqui, ó. Conforme chegou, eles jogaram as missões pra essa. A mesma missão. E jogaram essa aqui por hora. Beleza? Então, como esse aqui já chegou e já se esgotou, eu vou ficar de olho aí porque é capaz de ser até a mesma. Então, quem tá upado aqui, galera, esse mapa é fácil de, galera, de pegar item. Entendeu? Eu já peguei... Acho que duas Valkyrie. Não, peguei dois chapéus e essa Valkyrie laranja aí. E a vermelha. Tem quatro itens nesse mapa, galera, que eu não foquei pra pegar. Teve mais itens aqui. Agora que eu tô pegando aqui item nesse mapa. Esse mapa é fácil de pegar, galera. Não fica muito tempo, não, ele se matando igual aquele outro lá. Aquele outro lá de soco, lá, aquele é o pior mapa que tem, galera. Ele sacrifica você, faz você ficar lá o dia inteiro e você não pega nada. Peguei quatro itens naquele mapa lá, mas, nossa, não vale a pena. Então, galera, é o seguinte. Se você não quiser perder nenhum conteúdo aqui do canal, não quiser perder esse item quando sair, se inscreve aí, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. Porque o YouTube vai ver que você gostou desse vídeo e ele vai mandar os próximos vídeos pra você. Beleza, galera? Vou ficar na guarda aqui desse item. Quando ele sair, eu trago pra vocês. Galera, o item saiu lá. Corre lá pra tentar pegar. Recomenda quem quiser pegar esse item e já entrar no mapa aqui e upar, galera, pra você ficar forte, beleza? Ó, que nem eu aqui tô forte, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês que eu deixei o pano aí, ó. Vou matar até o boss aqui desse mundo aqui, ó. E a última missão é matar esse boss aqui, ó. 75 vezes. Olha lá. Fica vendo que eu vou dar só um soco nele lá. Já era, viu? Ó, tô upadão. É esse aqui que era a missão dele, ó. Viu? Muito fácil. Só upar, galera. Beleza? Vou tá deixando o link do item e o link do mapa, galera. Quem quiser pegar esse aqui, recomendo também. Só que tem que ficar 5 horas no mapa. Não pode cair a internet. Não pode sair. Se não, já era. Eu tava aqui uma hora e meia. Aí caiu aqui a internet. Exetou. Beleza? Tem bastante cópia desse, mas tem que ficar 5 horas aí. Certo? Galera, então é isso. Vou ficar na guarda aqui. Qualquer atualização sobre esse item. Quando ele chegar, eu trago pra vocês. Explicando pra vocês como que faz. Pra tá pegando ele aqui. E as missão e tudo. Beleza, galera? Então é isso, galera. Todos os links descrição desse vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui adiós e tchau.